Cumprimento a excelentíssima presidente da mesa, Glória Cristina, os demais colegas mirins, todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham pela internet e aos telespectadores da TV Legislativa. A todos, uma boa tarde. Meu tema de hoje são os acidentes, as mortes no trânsito. Fazendo uma pequena pesquisa, pude descobrir que em 2002, 1.664 pessoas morreram em acidentes de trânsito com carros e motos no estado de Santa Catarina. Em 2003, 1.675 mortos. Em 2004, 1.822 mortos. Em 2005, 1.882 mortos. Em 2006, 1.953 mortos. Em 2007, 1.925 mortos. Em 2008, 1.850 mortos. Em 2009, 1.839 mortos. Em 2010, 1.800... Perdão. Em 2010, 1.859 mortos. Em 2011, 1.999 mortos. Em 2012, 1.916 mortos. Em 2013, 1.685 mortos. No total de 22.067 mortos. Fora o ano de 2014 e o começo de 2015. Imagine quantas mortos aconteceram porque os motoristas estavam falando no celular, conversando, ou porque beberam antes de dirigir. Então eu pergunto para vocês. Poderíamos diminuir o número de mortos? Pense nisto. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 O que é isso?